O que é a Defesa Civil do Estado? O que é a Defesa Civil do Estado? É intenso porque a gente precisa da comunidade nas ações de Defesa Civil. E para complementar o que nós estamos fazendo, hoje a Defesa Civil do Estado atua basicamente em dois ramos, em dois pilares. O que é a execução do programa Calpiva, que está sendo feito em 28 municípios do Estado do Ceará, e a recuperação de poços profundos tubulares. Lá em Paramotir, em que a Defesa Civil especificamente está trabalhando lá? O município de Paramotir foi contemplado com 44 poços, onde o município externou para a gente, solicitou da gente, a recuperação desses poços que já foram perfurados. Esse recurso que veio do Ministério da Integração, esse recurso federal, ele destina-se a gente recuperar esses poços, para que a comunidade possa ter água potável, que hoje é o grande sofrimento. Será que é uma limpeza? A primeira fase desse serviço constitui a gente fazer a limpeza e o bombeamento desses 44 poços. Ou seja, esse trabalho é importante, porque nós pegamos um poço que já está perfurado, e limpamos, retiramos lama, às vezes até restos e animais, pedras, limpamos esse poço e fazemos o bombeamento dele. O que é fazer o bombeamento do poço? É definir, é determinar que tipo de equipamento de bomba nós vamos determinar para aquele poço. E com isso nós vamos concluir nessa fase, nós já estamos aí com mais de 90% do serviço de bombeamento em todo o Estado já executado, nos 291 poços que a gente começou, nós já estamos aí com 90% executado, e em breve, inclusive no município de Paramonti, nós vamos estar fazendo a instalação desses poços, instalando chafarizes, destabilizadores, para que a comunidade possa ter água potável para o consumo. Está previsto quantos destabilizadores lá para o Paramonti? Porque nós estamos ali no número de 40 destabilizadores, é isso mesmo? Nós temos no município de Paramonti 44 poços que serão, que foram, né, que foram já limpos e bombeados. Para a Paramonti está previsto em torno de 22 destabilizadores. Modernos, né? É um equipamento moderno. E aí aqui eu quero aproveitar esse momento para solicitar a comunidade que vai receber esse equipamento, para que ela adote esse equipamento. Infelizmente, hoje a gente vê destabilizadores desse trabalho que estamos fazendo completamente destruídos. Como nós já falamos aqui, a seca era cíclica. Nós podemos sim ter inverno no ano de 2013, podemos não ter. E se nós tivermos inverno, se o nosso bom Deus trouxer inverno para a gente, se Deus quiser, é comum as pessoas esquecerem da manutenção desse equipamento. E no período de seca, voltar à necessidade realmente, novamente, desse equipamento. Major Wagner, antigamente, os primeiros destabilizadores, eles tinham um custo de manutenção mensal em torno de 600 reais. Esses destabilizadores agora, é menor o custo para a comunidade? É igual no carro que a gente tem. Se você não cuidar de um problema pequeno, aí esse número que você falou, ele pode até ser extrapolado. Mas se a população está lá, todo dia faz a sua manutenção, termina de utilizar, faz a lavagem reversa nos equipamentos, dá o destino correto ao excesso de sal que é colhido pelas membranas, e ele consegue fazer esse acompanhamento, a tendência é, primeiro de tudo, esse custo de manutenção cai. E a vida útil do equipamento, de repente, atinge aí 2, 3, 4, 5 anos. Nós temos as redes de salizadores em comunidades, que até hoje estão funcionando há mais de 3 anos, nunca deram problema. Mas nós temos aquela pessoa que todo dia lá cheia, controla, abre, fecha, limpa, dá manutenção, lubrifica. Lógico, quer um equipamento que não é tão simples. Realmente, a manutenção dele não é tão barata. Mas se nós estivermos acompanhando constantemente, com certeza esses custos vão cair. Mas aí sim, eu preciso que a comunidade venha, a comunidade venha para a defesa civil, a comunidade se entende, a comunidade procure saber como o equipamento funciona, que tenha uma pessoa, as comunidades pela própria comunidade, que faça o curso. A pessoa que vai, no caso, operar o destinalizador, ele faz algum curso? Não, não, não precisa saber, né? Quando a empresa instalar o destinalizador na sua comunidade, eles vão mostrar como é que funciona, não tem nenhuma dificuldade. Então o processo é muito simples, mas precisa que seja feita a lavagem correta, o destino do excesso de sal correto. Tudo isso contribui para que a vida ao antecipamento seja alongada o máximo possível. A pessoa que vai, no caso, operar o destino do excesso de sal correto.